Hoje resolvi pegar alguns tilápias aqui pessoal Como eu falei, já tem bastante tilápia no lago Não está um tamanho ainda adequado para despesca Mas para consumo aqui, para a gente que colocou bastante peixe Para que já vá fazendo isso aí, a gente vai diminuindo, consumindo Já vai saboreando uns peixinhos desse tamanho Que é uma delícia pessoal, no cuscuz aí Então se liguei, pegamos alguns aí Minha esposa preparou tudo certinho aqui, deixou tudo limpinho, já temperado Agora só ferver um óleo pessoal, deixar um óleo bem quente aqui Quando o óleo estiver bem fervendo, a gente vai e coloca o peixe Fritando de um em um aí, para não colar no fundo da vasilha Porque se o óleo esfriar, ele começa a colar Então aí pessoal, limpando ele direitinho aqui A gente não vai tirar aquela parte da nadadeira de cima Porque ele já é tão pequeno né, para não cortar nenhum pedaço de cima Então ficou top galera, vê aí como funciona